Deu! Ah! Ai, que fofo! Deixa ele sair no cantinho! Vai, uma outra! Um patinho aí, acalmando! Vai ser isso aí! Ó! Agora sim, agora sim! Ai, ai, ai! Ó! Ó! Ah, o palhaço! Cara, é bom, né? Deixa eu colocar pra dentro aqui agora! Tem como o tempo, sai! Qualquer, Bruno? Tem! Bota aqui, ó! Vem, quentinho! Ó, deixa aqui! Vem, quentinho!